Me diz pra onde vai você E que você não vê Quando você corre atrás De quê? Aonde isso vai parar Se é que você pensou Em chegar a algum lugar Espero o sol desabar no mar Mergulhar no silêncio E agora onde está você? Será que já percebeu Os sonhos que você perdeu? Por quê? É cedo pra desistir É cedo pra não lembrar Que o plano era ser feliz Então me diz pra onde vai você Tropeçando em si mesmo Me diz então Quando você vai ter Saudade de você Me diz então Quando você vai ter Saudade de você Eu diz pra onde vai você E o que você não vê Quando você corre atrás Quando você corre atrás De quê? É cedo pra desistir É cedo pra não lembrar Que o plano era ser feliz Então me diz pra onde vai você Tropeçando em si mesmo Me diz então Quando você vai ter Saudade de você Saudade de você Me diz então Quando você vai ter Saudade de você Me diz então Quando você vai ter Saudade de você Me diz então Quando você vai ter Saudade de você